Qual o ponto de tomar o banho quente se não for pra queimar meu próprio couro? Nenhum, véi! Nenhum, véi! Nenhum, véi! Nenhum, véi! Nenhum, véi! Começou? Começou! Bom, meninas, vamos fazer o unboxing delas da padaria, tá bom, tá bom! Primeiro a gente tem aqui os bagels, que a gente nunca provou, olha que chique, custou 8 reais, 2, achei caro, hein meninas? Vamos ver! Vocês são bonitos, cheirosos estão! Achei muito bonita a identidade visual! Ah, são grandes! Nossa, é um pãozão, bebê! Já sei, é um pãozão, parece uma rosquinha! Nossa, o cheiro é muito bom! Eu estou chocada! Ele vem assim, ó! Gente, são enormes! Olha, em comparação com a minha cara! Nossa, o cheiro... Bonzão! Esses aqui são pastel de nata, foi... a gente comprou dois também, achei caro também, 11,80... Só vim dois, bichão! Tem que ser muito do bom, viu? Agora, a embalagem realmente é bonita, né gente? É uma coisa de uma riqueza, passa uma coisa chique! O cheiro é bom delas, hein meninas? É mais ou menos 5,80 a unidade desse aqui, ó! O cheiro também é bom, mas estou achando tudo bem, eu vou carinho! Esse bagel eu achei que valeu a pena, porque ele é grandão! Ah, esse aqui eu comprei, a menina fitness comprou pão integral, foi R$14,40 esse pão! Deu 352 gramas de pão! Vamos ver! Nossa, veio tudo em... Bandejozinha! Eita, já veio cortado, ó! Bebê, que pediu? Olha, bonito o pão integral delas! Cheiroso também! O último, mais ou menos importante, tem aí! Os pão biju, que a gente nunca ouviu falar, mas tinha lá e estava num preço bom! Nossa, que bonito esse pão! Olha! Olha! Olha ele, hein! Gente! Parece que ele não vem para o pão, né? Olha aquele medurinho pra dentro! Parece, gente! Parece bom! Parece a coisa... Parece aquele... Quer provar? É um pão! É bom! É pelo amor salgado, é que eu gostei! É um pão! Isso é... Só tem uma parte bonita, né? Acho que eu tinha aí a casa! Olha! A parte dele é bonita! Deixa eu ver o integral! Tá bom! Parece o lugar do pão dele! É o lugar do pão dele! Já parece um quadrameto? Não parece... Como é que eu posso comer? Tudo bom? Imediatamente perdeu o dinheiro. Eu nem ganhei ainda. Vamos provar o bagel. O cheiro é muito bom. Tem um queimadinho em baixo. É um cheiro de coxinha. Está no seu? Não. Para o suído. Que ele é... Frito? É um cheiro de coxinha. Alô amigos, essa é a Sueli Tana nesse vídeo. Eu achei que era bom dar uma pausa para mostrar aqui para vocês. Seria legal falar um pouquinho sobre o negócio dos bagels. Como é que faz. E eu estava pesquisando aqui, gente. Na real, o bagel é um pão. É tipo um pão, né? Que é feito com farinha de trigo, sal, água e fermento biológico. Igual a um pão normal. Só que tem algumas... Algumas técnicas. Que é tipo... A farinha tem que ter um alto teor de glúten. E a maioria das receitas, ela tem uma adição de água adoçante. Normalmente xarope de malta e de cevada. Ou açúcar mascavo. Ou mel. Ou xarope de mi. Aí na realidade, né? Que o bagel seja frito, não. A gente estava achando que era frito pelo cheiro. Mas na real, ele é cozido em água. E nessa água, geralmente, tem algum tipo de açúcar. O processo de cozimento, nessa água adoçada e tal, é que dá essa casquinha nele. Que é essa vibes. E aí depois de cozido, ele ainda é assado, entende-se? Aí é basicamente isso que faz essa... Essa casquinha. Eu tenho a impressão que ele era frito, mas não. O que é frito parece que é o donut. Por isso que ele fica... Com essa textura massa. De volta pro vídeo. Tu gosta de gergelim? Eu acho. Eu não gosto muito. De gergelim? Deus, uma sapaga. Eu quero ver que está cortando no meio. Eu já meto pro recheio, ó. Eu só queria dar um pedaço. Hum, tá? Hum. Eu vou chamar de gergelim. Muito gergelim. Achei muito gergelinoso. Deixa eu ver. Esse aqui parece que tem menos ou é o preço mesmo? Esse é o preto. Mas esse é o preto. A gente tem que o gergelim mais forte. Aproveita que vai ser gostoso. É mais fraco. Ah, é bom. Esse quase não dá pra sentir. Mas ele é bem melhor. Como é? Não, olha ali. Você está escutando. O preto pisou. Se eu fosse pedir em novo, era o preto. Sem dúvida. É, nunca mais eu não perderia o branco. O branco é o... O gergelim toma conta. Só tem gergelim. Só queria deixar um aviso. Meu Deus. Espectadores aí. O arco pegadinho funciona muito mal. Você clica. Ele não atualiza. Se você não fechar, é o brilho de novo. O estado do seu pedido. Eles falam com você pelo WhatsApp. Mas não respondem assim. Como é que você está se dedicado a isso? Quando cheguei lá. O pedido veio errado. Me entregaram tudo mesmo no bacon. O bacon falava uma coisa que eles falaram no WhatsApp. Eles esqueceram o pedido. Fiquei parado uns 20 minutos pra gente esperando. Passou o tempo do bacon. Eu fiz que alguém me entregar no carro. Pera em camisola. Fica tempo para entrar no carro. O ninguém apareceu. Eu entrei. Peguei o pedido e paguei. Não esqueceram. A confusão. Ninguém sabe o que vai. Eu acho. A organização é melhor assim. Ninguém faz o que. Pra quando chegar o bacon. Vai pagar o bacon. No cachorro pra pagar. Aí eu não esqueça isso. Esse processo de chegar lá. E pegar o bacon. No final de uns 35 minutos. Só pra pegar um negócio. Já tem aquilo que dá mais uma hora. Não foi mais pra gente. E ela no carro esperando. Que ela não ia entrar com essa roupa. Porque ela achou muito. Muito noventa. Muito noventa. E só tinha gente rica dentro. Só tinha gente chique. Eu ia entrar desse jeito aqui. A bolsa. Essa é uma mulher com a bolsa. Da Louis Vuitton. Do Louis Vuitton. Do Louis Vuitton. Tem uma coisa na minha cara né. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ela não tem não. Entra aí com chinelo mesmo. Entra aí com chinelo short camiseta. Mas macho hétero. Macho hétero é permitido usar uma coisa de uma camiseta com chinelo. Faz parte do imaginário. Eu já to na vibe do amigo. Que é casar de chinelo. Do amigo. Cacete que tu vai casar comigo de chinelo. E agora o momento né meninas. Uma das mais esperadas desse vídeo. Que é o pastil de Beli. Beli do gostoso. Nunca comi. Só ouvi falar. Bonito né. Uau. Será que a gente parte pra ver como é por letra? Acho que quando morder vai saber. Não é coisa que eu vou. Passa aí. Tu viu? Esse barulho. É milephobia. Eu acho a massa. Aquela que é folhada. Nossa bebê. Eu recheio aquele doce de ovo. Eu não sei como é que chama. A sujeira meu Deus. Eita. Nossa. Por dentro parece uma coisa meio... Deixe essa? Não. Delícia né. Uuuuh. Sacanagem hein. Hum. Caneludo né. A mistura de canela. Com aquele doce de ovo que você faz pra tomar ovo. A açúcar. Na cozinhadinha. E a massa folhada. Um croco perfeito. Acho que só isso eu vou ter canela. Ah não. Dá bastante no recheio também. Acho que ele bota no recheio. É porque nem... Não dá pra ver realmente. Eles não botam o suficiente. Acho que ele tá verde lua. Porque canela diluiu em gordura. Não é por exemplo. Em água eu sei que não adoe não. Só aquele pó. Mas parece que em gordura ele consegue diluir. Poxa mesmo. Acho que vale o preço. Esse vale. Eu deixei o que acharam caro. A massa folhada perfeita. Nossa massa. O folhado tá sensacional. Realmente. O velho. É. Se tivesse o microfone eu botaria do lado. Pra ver o croco. Mas o croco é pesado. Pronto. De tudo. Dá pra ver que teve um trabalho. Não é o que vale o preço mesmo. Foi o bale. O bale é muito bom. Principalmente de gergelim preto. O gergelim branco é muito forte. De gergelim. Se você não bota nada. E esse pachazinho dela. Esse pachazinho dela. Esse pachazinho dela tá sacanagem. E o pão integral também. Uhum. Eu vou voltar pra comprar. Vou fazer um sal. Tchau. É pra eu gostar? Bora encerrar esse vídeo? Repete. Bora encerrar esse vídeo? Bora. Isso aí encheu minha vinheta de fechamento aí. Tchau gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar o like no canal. Se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Diz aí se você gosta desse tipo de vídeo. Um provoca com meninas. É uma coisa meio vlogs. Né? Com certeza. Eu tô só concordando aqui. Tchau. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau. Nem dinheiro agora. Por favor. Por favor. Pra pagar essas coisas aqui. Tchau. 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 Tchau.